Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Dangerous Carvanger aqui no canal do Aka, mais que pra ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui, ele é um roguelike, pode ser jogado como arcade também, mas eu vou jogar ele aqui no modo roguelike, vocês vão entender como que funciona mais ou menos. E ele pode ser um jogo cooperativo também, pode estar jogando mais de uma pessoa no computador ou no console, ele também tem pra console. E é um jogo bem interessante, bem bonito e bem legal, tá? Quero mostrar aqui pra vocês. Então antes de mais nada, se você curte o canal aqui, quer dar aquele apoio pro Aka, desce aqui, deixa aquele like porque ajuda demais o canal a crescer, tudo bem galera? Então vamos lá, vamos jogar. Então esses aqui são os personagens que eu posso escolher, tá? Esse aqui é o Hunter, ele é veloz, mas é frágil, né? Ele morre fácil, inclusive eu morri bem fácil com ele, enfim. Esse aqui é o Professor, o Professor ele usa ali um drone que ajuda ele a causar danos nos inimigos, bem interessante jogar com o Professor. Esse aqui é o Capitão Júnior, eu ainda não joguei com ele, escrevei pra toda ocasião. Ele tem um drone inteligente, ele também faz chuva de balas, bem forte aparentemente ele. E esse aqui é o cara, que é o Rino, né? Que ele é o cara parrudão, ele é o cara que vai aguentar sofrer menos, ele basicamente mitiga dano, tá? Beleza, vamos jogar com o Professor, porque eu quero testar esse drone dele, tá galera? Ele tem um drone aqui bem interessante. O que que acontece? Isso aqui é a sala de cooperativo, se alguém for entrar no seu jogo, alguma coisa desse tipo, você vem pra esse lado aqui. Aqui eu ainda não vi. Ah, aqui é pra ver os placares, né? De fato, eu ainda não tinha olhado aqui. Isso aqui são as armas disponíveis que o doutor pode usar. Ah, então eu tenho a Uzi aqui, por exemplo, eu tenho o October de foguete, eu tenho escopeta, eu tenho um rifle de choque e eu tenho um revólver. Deixa eu ver esse rifle de choque, o que que ele faz? Interessante, né? Mas eu não gostei não, na verdade é meio fraco. Esse aqui é bom, isso aqui é bom porque na hora que ele acerta, ele dá dano pra todos os lados, tá? Isso aqui é bem interessante. Vou usar essa arma aqui, tá galera? Aí tem a Uzi, que é uma metralhadora normal, tá vendo? A gente tem o escopeta aqui também, que dá tiro pra tudo quanto é lado, eu gosto muito da escopeta. Só que, deixa eu olhar uma coisa. Você dá 97 de dano, você dá 27 a 97 de DPS, depois guiado a cada 4 ataques, você lança um míssil. É, pode ser, pode ser. Vou usar a escopeta, vai, acho que a escopeta vai dar um pouquinho mais de dano. E galera, o que que acontece? Cada um desses personagens aqui, no modo que eu tô jogando, no modo roguelike, ele pode morrer, tá? Ele pode morrer, enquanto ele morrer, ele perde todos os itens e tudo mais. E qual que é o segredo? Você vai passando as fases, os andares e tudo mais, pra você vir aqui, ó, e conseguir construir itens. Conforme você vai construindo itens, construindo tipo de armas e tudo mais, vai ficando cada vez mais forte. Fora que as armas que você acha e coisas desse tipo, elas vão ficando nesse canto aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, é desse lado aqui que eu consigo ir pro prédio. Esse aqui é o primeiro prédio que a gente vai atacar. Eu estou no modo roguelike, tá galera? Essa é uma das coisas que você escolhe no início do jogo. Então, aqui eu tenho dois mapas pra seguir. Desse lado aqui, vou pegar alguma arma de curto alcance, tá vendo? E desse outro lado aqui, eu vou pegar uma arma de longo alcance. Eu vou pra esse lado, tanto faz, na verdade, eu não vou querer trocar minha arma. Eu acho, tá? Eu acho. Então, vamos pra cá, só pra vocês entenderem como que é o jogo. Aquilo ali são os robôs que estão tentando dominar o mundo. O jogo é numa ambientação bem cyberpunk mesmo. Cara, gostei do coisa, hein? Gostei do droidezinho aqui, do dronezinho. Ele jogou uma mina ali, não é engano meu? Acho que foi isso mesmo. Então, essas coisas que você vai pegando no chão, galera, sempre é coisa interessante, tá? Eu deveria estar usando minha arma de curto alcance, porque aqui as balas acabam, galera. Importante vocês saberem disso, ok? Destruído com sucesso. E os itens somem também no chão. Uou! Você viu isso? Dá pra me atacar ali. Beleza. Deixa eu pegar. É bom destruir tudo. Meio wrecking slash mesmo, galera. Porque você acha vários itens destruindo as coisas, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos ver o que que tem. Matei o último monstro, quer dizer que eu posso ir embora. Isso aqui dá 30 de dano, caso eu ataque por trás. Não, não é. 30% a mais de dano. Não é o caso, né? Não é o caso. 12 cartuchos aqui, isso é bom. Vou precisar de bala. Mais 12 cartuchos, beleza. E aqui eu achei exatamente o October, né? Que é aquela arma lá dos foguetes, tá bom? Então, essas armas que você vai achando, elas vão ficando disponíveis para os próximos personagens. Conforme você for evoluindo e tudo mais, tá? Fica disponível lá naquela sala de controle. Aqui eu tenho mais dois lugares para ir. Um é um demônio e outro é a elite. Vamos ver o que que rola. De um lado eu tenho um item raro no elite. E aqui eu recebo uma maldição. Vamos no item raro, né? Aqui é item raro e não tem maldição. Só é difícil. Estamos aqui para morrer. Galera, eu sou horrível nesse jogo, tá? Eu não tenho muitas habilidades para esquivar, eu confesso. Sou bem ruim nesse ponto. Vocês vão ver. Ok. Destruído com sucesso. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Aqui também já foi destruindo. Peguei as coisas do chão. Vamos pegar isso aqui. Oh, God. Ups. Ups. Beleza. Cara, o doutor é bem forte, na real. Bem forte. Esse cara é bem forte também. Dá bastante trabalho. Ok. Eu pensei que ele ia... Ah, isso eu também vou ter que destruir de alguma forma. Ok. Beleza. O que eu tenho aqui? Óculos que dá mais um de alcance. Interessante. Tenho vida. Eu comprei. Não! Eu já estava com a vida cheia. Não acredito que eu gastei nisso. Esperou automaticamente os inimigos próximos. 3x2 de dano. Isso aqui é o que o comandante tem. É o drone que o comandante tem. Esse óculos aqui é bem interessante, né? Custa 69 sucatas. Eu tenho. Não. Custa 37. Eu tenho 69. Vamos pegar esse óculos aqui. Por que não? Vamos usar ele. Vamos usar ele, sim. Um pouquinho mais de alcance aqui. Vai ser bom pra gente. Out. Ops. 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 Ok. Nunca. Filho da mãe. Me deu um dano ali. Beleza. Não é bom ficar gastando bala demais, tá, galera? Porque como eu já disse pra vocês, bala aqui é uma coisa rara. Pode acabar. Botas sônicas. Deixa o campo elétrico no chão após uma esquiva. Interessante. Vamos usar essa bota aí também. Tem como você esquivar. Eu não mostrei pra vocês o que eu peguei aqui. Mas cartucho, né? Você esquiva com o botão direito ou apertando shift. Tá. Deixa eu olhar aqui os mapas. Esse lado aqui vai pro combate de longo alcance e combate de longo alcance. A arma e o item, tá? E aqui é utilitário. Então vamos lá pro outro lado que eu acho que é um pouquinho melhor. Eu acho que o outro lado é um pouquinho melhor. Tem mais monstros aqui? Não. Só a passagem, né? Beleza. Então vamos pra cá. Esse lado aqui é um pouquinho melhor por causa da recompensa, galera. A gente tá indo atrás de recompensas aqui. Beleza. Adoraria enfrentar o primeiro chefe pra mostrar pra vocês como que funciona. É bem interessante. Beleza. Peguei tudo aqui. Tranquilo. Vamos continuar juntando sucatas. Sempre importante. Sucatas, querendo ou não, é o dinheiro que a gente tem justamente pra deixar o personagem mais forte. Cada vez mais forte. Beleza. Por que é que não tá tão difícil? Porque tem um monte de... Tem um monte de... De explosivos aqui, né? Então isso tá ajudando bastante. Morre aí. Ok. O negócio caiu em cima dele. Então isso ajudou. Vamos ver o que que tem aqui. Cartucho meu tá lotado. Até que tem bastante bala. Eu tô conseguindo controlar um pouquinho melhor a quantidade de bala que eu tenho utilizando a escopenta. Da outra vez eu usei arma de plasma, galera. E controlar a quantidade de arma que eu tava... A quantidade de bala que eu tava tendo, tá bom? Tava sendo um desafio. O que que tem aqui? É isso. Patins. Aumenta em 10% a velocidade de movimento. Se eu comprar isso... Ele fica naquele slot ali, né? Dá pra comprar vida também. Apunhalador. Não, não quero comprar nada disso. Só vamos embora. Aqui também vai ser elite. Deixa eu ver aqui. Desse lado aqui vai ser um item raro. Do outro lado vai ser fabricar e gerenciar seus itens. Ah, eu prefiro item raro. Let's go. Vamos lá, galera. Tão indo bem, hein? Das outras vezes que eu joguei eu morri muito rápido. Acho que peguei a manha. Eu joguei algumas vezes com aquele personagem rápido. Só que ele é rápido demais. Isso é a grande verdade. Ok. Destruir. Beleza. E eu também não usei escopeta com ele, né? Então isso também atrapalhou um pouquinho. A escopeta é bem forte. Aqui tem uma sucatinha. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu repelar. É o que eu tô usando, né? Posso pegar vezes dois? Legal. Se eu influenciar em alguma coisa, será? Uou. Bastante dano, pelo menos. Ops, ops, ops. Vai jogar isso aí na sua mãe. Ah, e esse drone também tá dando muito dano, né, galera? Ele tem dado muito... Oh, fucksank. Ah, ok. Esquivei daquilo ali. Beleza. Tem hora que junta muito mob, tá? E daí a coisa fica bem complicada. Quando se junta muito mob. Enquanto aqui tá tranquilo. Eu tenho mais um monstro pra cá, eu acho. Ah, é do outro lado. Vamos lá do outro lado, destruir ele. E aí, migão? Com sucesso. De cá, o que que eu tenho aqui? Cartuchos, ok? Tranquilo. E aqui, aparentemente, tem um bicho um pouquinho diferente. Dá pra você não jogar isso em mim, por favor? Não é legal. Vai pra lá. Vai pra lá. Beleza. Destruído com sucesso. Esse bicho aqui é um pouquinho mais forte, né? Que os que eu tenho enfrentado. Peguei tudo aqui. O que que tem de cá? Ah, vida talvez fosse interessante. Vamos comprar... Vamos comprar vida. Beleza. Ah, isso aqui é o quê? Desconto e tem uns custos 10% a menos. Hum... Parece interessante também. Isso aqui, serra, companheira, orbitante. Eu posso ter mais de uma coisa? Será? Estou curioso. Custa 51. Vamos comprar isso aqui. E vamos comprar isso aqui. Ah, eu posso ter mais de um acompanhante, além do drone. Interessante. Então, será que eu poderia ter comprado o outro drone lá? E andar com vários drones? Seria legal. Ah... Tá, daqui eu posso simplesmente vir pra cá. Não tem outro caminho. E eu vou pegar um explosivo aqui. Beleza. Ok, ok, ok. Aquele estilo mais ou menos Lady Spire, né, galera? De... De investigação de danos e tudo mais. Bem legal. Onde a serra passa, eu deveria... Ganhar... Ela deveria destruir as coisas que me dão sucata. Deveria. Oh, fucksank. Eu não me liguei que aquilo ali era... Era o tiro. Esse bicho. Realmente não tinha me ligado. Tá. Destruir esse aqui já. Destruir esse aqui também. A escopeta, quanto mais próximo, mais dano você dá. Que é o natural. É o esperado. Aqui já são as portas de saída. Vamos voltar, então. Vamos ver o que tem aqui pra trás. Ahn... Aparentemente... Um gol. E monstros pra cá. Alguns, inclusive. Ahn... Ok. Ele foi destruído também. Chegar perto disso aqui. Me deu um tiro, né? Tá. Ahn... Tranquilo, tranquilo. Deu pra passar. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Tem mais monstros ali pra baixo antes da gente ir embora. O que eu tenho aqui? Uou. Pera aí, amigão. Oh, fucksank. Levei um de dano aqui à toa, galera. De bobagem. Não era pra ter levado, não. O que eu peguei aqui? Lança bombas adesivas. Tá. Não quero, não. Eu tô indo bem com a escopeta. Não quero pegar o lança bombas, não. Eventualmente, numa outra jogatina, a gente faz isso, tá? Outro personagem. A escopeta aqui tá indo muito bem. Ela tem bastante bala. Então, por enquanto, tá tranquilo. Ah, ele usa só uma arma, né? Tem alguns personagens que podem ter mais de uma arma. Hum... Ok. Vamos vir pra cá. Vamos ver o que tá rolando. Eu posso ir pra esses dois lugares, que fabricar gerenciais e itens, invadir o terminal da corporação e ganhar recompensas. Gosto de recompensas. Vamos invadir aqui, galera. Vamos ver o que vai rolar. Beleza. Subimos. Ok. Vamos destruir isso aqui. Aqui é exatamente a invasão. Uou! Uou! Essas missões são bem complicadas de hackear as coisas bem difíceis no geral. Porque moba muito, galera. Vocês vão ver. Vocês vão ver que moba demais essas missões. Tá? Vem muito mob. Ok. Ai! Ai, ai. Meu Deus. Pera aí. Deixa eu pegar aquele cara ali. Pronto. Destruído com sucesso. Ai! Ai! Tá. Ok. Destruído. Destruído. Pronto. Eu pensei que eu ia morrer ali. Eu pensei que eu ia tomar dano. Acabei não tomando. Ok. Hack concluído. Tranquilo. O que eu ganhei? Nada. Mais uma botinha daquela. O que é isso? Vida. Eu ganhei um pontinho de vida aqui? Sério? Ah, isso aqui é pra encher toda a vida? Legal. Então, vambora. Beleza. Hackeei aqui. Ganhei um monte de coisa. Um tempo ali correndo. E o único lugar que eu posso vir agora é pra cá. Sala de hack. Não. Sala de hack é onde eu estou, né? Agora é o chefão. Agora é o chefão, né? Será que a gente vai dar conta? Eu não sei. Nunca enfrentei esse chefe, galera. Primeira vez com vocês, tá? Eu ia falar que eu estou ao vivo, mas não estou. É mentira. Olha o golem. Golem 27. O que é golem 27? Cara, eu não quero ir aí, não. Não está me parecendo que é um bom negócio. O cara explode os negócios. Joga bomba. Espera aí. Está zoando. Ai. Au. Ouch. Tá. Aparentemente nele seria melhor ter uma arma de longa distância, né? Que não é o caso. Ok. 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 Pegar isso aqui mesmo. Mais cartuchos. Tranquilo. O segredo é não parar de se movimentar. Certo? Tá. Seria muito mais fácil com arma de curta distância. Com arma de longa distância. Perdão. Tá. Isso aqui que ele está jogando é bem ruim. Tá. É muito difícil de esquivar. Tenho que ficar atento a isso. Tomei mais um dano ali. Espero que não. Dá para parar, amigão? Espera aí. Amizade. Beleza. Ah. Não deu para esquivar. Tá. Aquele negócio não me deu dano agora. Eu não vi se eu esquivei. Não sei se foi alguma coisa nesse sentido. Ultimate mode. Ele ficou mais bravo ainda. Oh, crap. Eu minimizei o jogo. Não. Não sei o que eu fiz, galera. Pera, 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 pera. Amizade. Amizade. Dano, dano. Para com isso, amigão. Vai jogar bomba na sua mãe. Ok? Esses bichinhos estão bem tranquilos de lidar. Cartuchos. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Esquivei de novo. Que sorte. Agora, não é isso que vem. Tá. Ali tem vida. Eu preciso dar um jeito de pegar aquela vida ali. Quase que eu caí. Se você cai, você morre também, tá, galera? É importante dizer isso. Ouch. Ouch. Dá para parar? Tá. Eu peguei a vida e perdi mais vida do que peguei. Tá. Hora de manter a distância, né, galera? De perto contra esse cara, não dá. Simplesmente não dá. Oh, no! Eu morri? Eu morri e destruí? Foi isso? Não, só morri, né? Acho que eu só morri, não sei. Peguei o rifle de precisão. Peguei o estoque de munição, beleza. Desbloquei vários itens ali. A besta, legal. E vamos... Sair para a central. Só para mostrar para vocês aqui, galera. O que que rolou. Então agora eu poderia escolher outro personagem de novo. Aparentemente eu habilitei personagens aqui também. Tá vendo? O Echo. Que pode hackear seus inimigos. E tem um salto de foguete. Com essa mulher aqui. E tem drone de apoio. Eu quero ver quais armas eu liberei. Aqui eu tenho a Uzi. E tenho a escopento, ok? Mas cadê as outras armas? Será que eu tenho que construir elas? Cadê? Por que que eu não consigo construir, galera? Sinceramente eu não entendi. Ou será que é só com o... O coisa? Só com o... Com o professor. Deixa eu trocar para ele. Ah, é só com ele. Ele que tem acesso a essas outras armas. Ah, é interessante. Cada um tem acesso a tipos de armas diferentes. É isso? Exatamente. Ó, exatamente. Esse cara aqui, por exemplo, tem... A besta lança-foguetes. Very interesting, galera. O que é isso? Hã? O que é isso? Sei lá. Esse é o outro dano dele. Legal, galera. É isso, tá? Era isso que eu queria ter mostrado para vocês. Se vocês se interessaram por Dungeons & Dragons, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer trazer mais episódios para vocês. Talvez mostrando algum outro personagem e mostrando os novos prédios que a gente tem que invadir, né, galera? Aquele abração do Aka. Muito obrigado por ter assistido. E até mais. Fui.